Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2011 foram registrados 17 casos de embriaguez. Este ano já são 26. Prisões por tráfico de drogas contabilizaram 12 no ano passado. Até agosto deste ano já são 16 casos. Já as prisões por roubo e furto de veículos dispararam. Enquanto no ano passado foram apenas 2 casos, este ano já são 15. De janeiro a agosto de 2011 foram realizadas 51 prisões no trecho da sétima delegacia. Já no mesmo período deste ano houve um aumento considerável. Até agora são 117 prisões, um crescimento de cerca de 130%. Segundo este inspetor da Polícia Rodoviária, os altos índices se devem ao trabalho intensivo da polícia, que conta com muitos meios para detectar os mais diversos crimes. Um deles é a capacitação dos policiais, que cada vez mais fazem cursos específicos, melhorando a qualidade da fiscalização. Além disso, as operações e o reforço no policiamento facilitam o trabalho. Ainda segundo o inspetor, o posto da polícia conta agora com mais etilômetros. No total são seis. Houve um reforço, porque a Polícia Rodoviária Federal recebeu mais aparelhos para se fazer esse tipo de exame. Então, a delegacia aqui, cada viatura é equipada com um etilômetro para que seja feito esse teste. Então, por causa disso, nós tivemos um aumento também das prisões por embriaguez. Apesar do índice elevado neste trecho da rodovia, os números no estado revelam uma ligeira queda. De janeiro a agosto de 2011, foram 739 prisões. No mesmo período deste ano, o estado registrou 632 prisões. A ajuda de câmeras de monitoramento também facilita o trabalho. Existe um sistema de câmeras que é disponibilizado até pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Em alguns pontos específicos, existem essas câmeras em que elas identificam os veículos. Até mesmo pela placa, se esse veículo tiver alguma ocorrência de roubo ou furto, é lançado um alarme para um posto da Polícia Rodoviária Federal para que seja abordado esse veículo e verificado essa ocorrência.